Relação mãe-bebê. Muitos autores estudam sobre isso, talvez o Winnicott, o John Bowlby, veio aí para quem mais traz esse arcabouço teórico que nos ajuda a entender essa dinâmica da relação do bebê após o nascimento com sua mãe. Sabe-se que esse bebê, ao chegar no mundo, ele não tem uma compreensão de quem ele é, do que é o mundo. É um bebê que imagina estar com fome e vem um peito na sua boca e aquele ato se repete. E ele percebe, então, que toda vez que ele sente fome, vem uma mamadeira, um colo ou um peito e ele começa a acreditar que o peito, a mamadeira, é uma extensão do seu corpo, é ele mesmo, ele produz aquela realidade. Só a partir dos seis meses de idade, esse bebê começa a construir o que a gente chama de self, é a percepção de que ele é uma coisa e a mãe é outra. A mãe também passa por um processo de perda de sua identidade no início, nos primeiros meses. Talvez aí os dois primeiros meses de idade, essa mãe passa por uma perda de identidade, de não se reconhecer mais como ela é. Ela entra num estado chamado de fusão com o seu bebê. Ela vive tanto para esse exercício de cuidar do bebê, que ela esquece quem ela é, pessoa, mulher, profissional, e começa a viver para esse bebê. Esse estado de fusão materna, ele deve se desfazer, ele deve se desfazer ao longo desse período inicial aí, quando essa mulher começa a adquirir novamente a sua identidade, voltar a perceber quem ela é e assumir suas funções sociais, suas funções pessoais aí, e que isso é muito importante. A persistência desse padrão de fusão para a mãe e para o bebê é patológico, pode causar danos. Esse bebê, a partir desses seis meses, deve começar a passar por essa identidade do self, da construção de si mesmo, e se perceber separado de sua mãe.